Um projeto na pauta de hoje da Comissão de Meio Ambiente concede isenção do IPI a aparelhos que retiram sal da água. Com esses equipamentos é possível transformar a água salobra, encontrada principalmente no Nordeste Brasileiro, em água potável, própria para o consumo. Três quartos da superfície do nosso planeta são cobertos por água, sendo 97% salgada e apenas 3% doce. A escassez de recursos hídricos é um problema grave em vários países e também nas regiões do semiárido brasileiro. Para compensar a falta de água potável, uma saída é transformar a água salgada por um processo chamado de dessalinização. Quem explica para a gente como isso acontece é o professor Vinícius Birgel. Bem, primeiro a gente precisa explicar o que é dessalinização, que é a retirada do sal da água. Isso é feito no Nordeste pelo processo de osmose reversa. De acordo com o professor, o equipamento que faz esse processo é capaz de produzir o suficiente para abastecer 350 pessoas por dia. Por pressão, essa água que se encontra mais concentrada vai ser pressionada e a água vai atravessar essa membrana, apenas a água e fica em outro reservatório que é tornando essa água potável. Ela fica 100% potável? 100% potável. A dessalinização por osmose inversa já é usada no semiárido brasileiro por meio do programa Água Doce do Governo Federal. A iniciativa é voltada principalmente para as populações de baixa renda. E como a maioria das comunidades enfrenta escassez hídrica, especialmente nos períodos da seca, e a maioria dos poços da região apresenta salobras e salinas em função da hidrogeologia da região, o dessalinizador, pelo sistema de osmose inversa, é uma ótima alternativa para oferecer água potável para a população. O Senado analisa um projeto que concede isenção de IPI aos dessalinizadores. O objetivo é baratear o processo de retirada do sal da água salobra. Mas a proposta não agrada a alguns setores do governo. Não é muito própria a isenção porque ela está atingindo outros tipos de destilação, tais como álcool e hidrocarbonetos. Então o governo entende que por meio de isenção não seria o caminho mais adequado, até mesmo porque já tem sido feito via decreto. Dessalinizadores são equipamentos fundamentais e importantes, e eles têm um custo elevado ainda, e essa ação é que a isenção de IPI pode reduzir o custo desse equipamento, fazendo com que essas comunidades tenham mais perspectivas do investimento público, do investimento pela prefeitura, pelo governo do estado, até pelo programa do governo federal, do investimento para quem quer fazer alguma compra direta. Então acho que este é o objetivo desse projeto que está tramitando aqui no Senado da República. Obrigado.